Um jovem de luto pelos pais resolve pegar um álbum que ele tinha, antigo da família, pra matar a saudade dele, sabe? E aí, enquanto ele tá folhando as páginas, ele encontra uma foto que desperta algumas dúvidas nele. A imagem, que era pra ser só uma recordação de uma viagem que ele fez lá pra uma cidadezinha na Alemanha, não tá correspondendo as fotos que ele encontrou online desse local. Pesquisando mais a fundo, ele vai descobrindo umas coisas que não dá pra explicar. E aí, quando um desconhecido entra em contato com ele, aquilo que já tava estranho começa a ficar impossível. E a única certeza que ele parece ter, é que aquela viagem não aconteceu da forma como ele se lembrava. Pois é, que mistério interessante, né? Gostou dessa intro? Deu pra perceber que eu falei, falei e não falei muita coisa, porque eu não queria dar spoiler do que é que é estranho. Eu acho que é mais legal vocês descobrirem ouvindo a história, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui lendo e fiquei, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, a história de hoje se chama... Dei uma olhada em umas fotos antigas da minha família. Algo não está certo. O que será que é esse algo, hein? Bom, galera, eu sei que era pra eu fazer um vídeo sobre Maxine agora, né? Pra continuar e finalizar a nossa trilogia de X, Pearl e Maxine. Mas, tinha criança chorando pedindo creepypasta. E vocês sabem como que é choro de criança, né? Irritante. Tive que acatar, nossa, não teve jeito. Não é porque eu tava com saudade de creepypasta e tô com preguiça de falar de Maxine. Não é por causa disso. É muito divertido fazer esses vídeos de creepypasta porque eu leio várias histórias ruins até encontrar uma boa. E quando eu encontro bate uma serotonina, assim, eu já fico ansiosa pra trazer pra cá. Fico ansiosa pra assustar vocês. Eu fico ansiosa pra acelerar os seus batimentos cardíacos e te deixar arrepiado. Porque é pra isso que você assiste esses vídeos, não é? Pra sair da sua zona de conforto. Pra sair do tédio que você sente. Agora, só é legal sentir medo quando você sabe que, no fundo, você tá seguro, né? Mas eu te pergunto, você sabe que você tá seguro? De onde você tá assistindo esse vídeo? Você se sente insegurança? Então, deixa eu te contar. Que pra você ficar protegido de verdade, você precisa de um VPN. Olá! Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN. Essas creepypastas e terrores que eu trago pra vocês podem até ser de mentirinha. Mas os perigos na internet são bem reais. O Paulo, sabe? Que tá sempre no fundo dos meus vídeos. Já foi um cara mais bonitão. Pois é. Mas depois de ter pego um vírus entrando nesses sites calientes e mandando spam pra todos os seus contatos, a humilhação foi tanta que começou a corromper ele de dentro pra fora e ele ficou assim. Então eu recomendo que você tome cuidado e confira a proteção contra ameaças pro da NordVPN, que oferece proteção digital avançada contra malwares e ameaças online. Tá precisando baixar um arquivo? Ela confere se tem malwares. Vai clicar em algum site? Ela bloqueia esses sites que são mal intencionados, que são falsos, que são golpes. Mesmo se você clicar sem querer num link perigoso, você tá protegido. Usando a Nord você também consegue mudar sua localização e aí, né, usar streaming de qualquer outro país. Tipo, eu coloquei que eu tava na Alemanha e entrei na Netflix. Aí eu consegui acessar um monte de programa alemão. E eles estão lotados de comédia com suspense, que é bem o que a gente curte por aqui, né? Eu olhei na Coreia e também tá cheio de suspense, tá? Tem bastante dorama também. Dá pra real você fazer um tour global e ir testando, né, o streaming de cada país. Ver qual apetece mais o seu gosto. Obtenha o plano de dois anos da NordVPN e ganhe quatro meses extra usando o meu link. Tem que usar o meu link, hein? Vai tá nos comentários e na descrição. E você ainda tem garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Confia em mim, vale a pena se proteger. Gente, escutem o Paulo. Obrigada, NordVPN, por patrocinar esse vídeo. Obrigada a todo mundo que clicar no link. Dá uma olhada, ajuda bastante o canal. Bom, a nossa história aconteceu alguns anos atrás, lá em 2019. 2019 parece ontem, credo. Quando eu entrei no post e vi cinco anos atrás, falei, nossa... Tá antiga essa história, né? Não, 2019. 2019. 2019 não é antigo. Mas tudo bem, deu um mini bug na minha cabeça, mas enfim. O nosso protagonista é alemão, né? Ele chama Steven. E ele perdeu os pais dois anos antes, em 2017. A ferida causada pela morte dos meus pais nunca realmente cicatrizou. Muitas vezes, tinha dias em que a dor era insuportável. E a saudade de vê-los novamente era forte demais. Recentemente, passei por um dia desses. Já tinham se passado mais de dois anos desde a morte dos meus pais. Mas a dor parecia recente e queimava intensamente no meu peito. Revisitei um dos nossos antigos álbuns de fotos da família. Sempre me ajudava a dar uma olhada neles. E relembrar os tempos que já se foram. Uma foto tinha eu bebê nos braços da minha mãe. Outra era do meu primeiro dia de escola. E o que seguiu foram as fotos das várias viagens que a gente fazia. Fui passando página por página, até chegar em uma das nossas muitas viagens a pequenas cidades. Meus pais nunca me levaram a outros países. Eles eram meio entediantes assim. Em vez disso, a maioria das nossas viagens era pra fazer turismo na Alemanha. Eles são meio entediantes assim. Entediantes. Ai, meus pais não querem me levar pra Paris nessas férias porque eles são meio sem graça. Mano, morar na Europa tem essa coisa boa, né? De você simplesmente pegar o carro e atravessar vários países. Tipo, que nem a gente vai viajar pra, sei lá, Minas Gerais. Pra eles é pegar aí da, sei lá, da Bélgica até a Holanda. Mais rápida ainda, se pá. Acho que pra eu chegar em Minas são cinco horas. Cinco horas você faz de Amsterdã até Paris. Bom, então eu estive em conta que os pais dele, né? Que eram super sem graças. Só levavam ele pra viajar numa cidadezinhas pequenas do interior da Alemanha. Essas cidadezinhas assim, que as ruas são tão apertadinhas que quase não passam o carro direito. Não tem asfalto, é tudo paralelepípedo. Paralelepípedo? Paralelepípedo? Ruas que deviam ficar super assustadoras quando a noite chega. Então ele viajava pra lugares assim com a sua família. Com esse visual mais antiguinho, mais histórico. Bonito, só que provavelmente entediante pra uma criança, né? São esses cenários que ele fica vendo enquanto ele passa as páginas do seu álbum de fotografias, até que ele encontra uma foto e fica pensativo. Na foto, meus pais e eu estávamos abraçados em frente a um pequeno restaurante. Senti as lágrimas surgirem mais uma vez quando nos via assim. Tinha sido uma viagem tão agradável. Alguns minutos depois, decidi que seria uma ótima ideia fazer uma viagem até lá e revisitar o lugar. A foto era de uma viagem a uma pequena cidade a cerca de uma hora daqui. No entanto, quando pesquisei sobre a cidade online, as fotos da nossa viagem não pareciam se encaixar com a paisagem de jeito nenhum. O pequeno restaurante estava em frente a um cenário de fábricas distantes e áreas industriais. Não havia nada disso na cidade que eu estava olhando. Fiquei um pouco confuso, mas talvez as fotos fossem de outra viagem. A minha mãe deve ter colocado as fotos no lugar errado ou confundido os nomes. Deus sabe que ela sempre foi um pouco distraída. Examinei a foto em busca de algo concreto e finalmente li o nome do restaurante. Quando procurei no Google, recebi mais de uma dúzia de resultados. Afinal, era um nome comum. Olhei cada um dos resultados, mas eram lugares completamente diferentes. Ótimo, pensei. A foto tem 15 anos, o lugar provavelmente já fechou. Mesmo assim, mesmo que o restaurante em si não existisse mais, seria bom visitar a cidade. Ele continuou sua busca, mas não conseguia lembrar o nome da cidade de jeito nenhum. E não é como se tivesse na ponta da língua aquela sensação de quase sei o nome, sabe? Ele procurou bem fundo na sua memória, mas o HD estava vazio. Então ele desiste de tentar lembrar sozinho e posta a foto no Reddit. O que eu já falei pra vocês, você quer descobrir qualquer coisa, posta no Reddit que vai ter um desocupado pra te ajudar. O Steven tinha esperança de que alguém fosse reconhecer o local, certo? Tipo, você joga na internet, um monte de gente tá vendo, alguém provavelmente conhece esse local. Só que todas essas postas que ele recebeu ou eram inúteis ou estavam contendo, tipo, piadinhas sem graça. Aí aqui eu fiquei me perguntando, que tipo de piadinha será que o pessoal tava soltando? Porque você postou uma foto da sua família morta, eu não sei se dá muita abertura, né, pro povo fazer piadinhas. Galera, preciso de uma ajuda. Essa foto eu tirei com meus pais quando era criança. Alguém reconhece esse lugar? Minha família toda morreu e visitar essa cidade me ajudaria com o luto. Um querido respondeu. Ainda tem gente que se importa com a dor dos outros. Zezinho4269. Eu lembro desse lugar. Foi no banheiro desse restaurante que eu comi a sua mãe. Sério isso? Será que ele pelo menos falou o nome da cidade? Mas não lembro o nome da cidade, desculpa. Tava ocupado comendo a sua... Ah, filho da puta! Acho que devia ser assim, né, os comentários que ele recebeu. Tipo, não consigo ver outro tipo de interação, honestamente. Só que aí depois de algumas horas que o post tava online, ele recebeu uma mensagem no particular. Que ele achou estranho, por quê? Tava todo mundo comentando no post, pra todos verem. E alguém resolveu mandar algo diretamente pra conta dele do Reddit, né, naquela caixinha de mensagens. A mensagem, no entanto, revelou-se um pouco estranha. Foi escrita por alguém que afirmou ter uma foto quase idêntica à minha. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Recebi uma resposta alguns minutos depois. Dessa vez com o link do Imgur com a foto que ele mencionou. Imgur? Não sei se é assim, né, que pronuncia. Mas é uma plataforma que o pessoal manda imagem, gif, um pro outro. Quando olhei pra foto, fiquei um pouco intrigado. Era quase exatamente igual a que eu tinha. Só que com uma criança e uma família diferentes. Todo o resto era igual. O ângulo, a posição em que a família dele estava, até os itens na janela atrás dele eram todos idênticos. Isso só podia ser uma piada de mau gosto. Envia uma mensagem de volta, dizendo que ele quase me enganou. E que suas habilidades no Photoshop eram muito boas. E claro, ele começou a negar. Mas eu não me preocupei em responder mais. Só que, logo depois, chegou outra resposta. E o Alvin perguntou se eu tinha outras fotos dessa viagem. Qual a porra do problema desse mano? Soube assim que a outra mensagem chegou. Quando a abri, li o seguinte. Ei, tenho certeza de que você está um pouco assustado. Me desculpa por isso. Você tem alguma foto parecida com essas aqui abaixo? Anexada a mensagem, estavam meia dúzia de links do Imgur. Quando cliquei no primeiro, uma sensação de reconhecimento tomou conta de mim. Peguei novamente o álbum da antiga viagem da minha família. Olhei pra foto na tela. Era de um rapazinho sentado num banco, com a mãe, no meio de um parque. Folhas estavam espalhadas pela grama e havia uma pequena fonte ao fundo. Quando olhei pras fotos da viagem da minha família, comecei a tremer. Lá estava de novo, uma duplicata exata. Lá estavam as folhas, lá estava a fonte e lá estava o banco no parque. As únicas diferenças eram a minha mãe e eu. Mas que merda estava acontecendo aqui? Fui clicando nos outros links do Imgur e com cada um, a minha cabeça ia girando mais. As fotos eram todas exatamente iguais. A única diferença era as pessoas nas fotos. Era uma espécie de piada doentia que alguém estava fazendo comigo? Mas como ele teria conseguido as fotos? Escrevi pra ele de volta perguntando como ele fez aquilo. Ele respondeu que ele devia perguntar a mesma coisa pra mim. Inicialmente, o Steven cogitou ser tudo uma coincidência. Às vezes eles tinham visitado o mesmo lugar no mesmo dia. Querem ouvir um ronronado? A gente precisa comprar uma segunda câmera pra filmar só a minha gatinha, né? Né, Titi? Preciso de uma câmera só pra você. Você é a estrela desse canal. Mas por mais que ele tentasse encontrar as diferenças entre uma foto e outra, ele não conseguia. E assim, tirar fotos parecidas, tudo bem. Agora duas pessoas que não se conhecem tirar fotos exatamente iguais? É impossível. Então ele manda uma foto aleatória pra esse cara de outra viagem que ele fez em outro ano. Pra ver se o cara tem uma foto igual. E aí, amigão? Essa foto aqui, você tem uma igual? Sim. Dois minutos depois, o amigão manda uma foto igualzinha à que ele enviou. O estranho, então. Manda uma mensagem pro Steven falando... Olha, tá esquisito, mas uma coisa é fato. A gente tá conectado, né? Então vamos nos encontrar e tentar resolver esse mistério? Obviamente o Steven não acha uma boa ideia de primeira, né? Porque encontrar pessoalmente uma pessoa aleatória que você conheceu só pela internet tem grandes chances de dar errado. Ele já começou a achar que ele podia terminar naqueles programas de Catfish, ou pior, acabar no canal da Jaqueline Guerreiro. Mas hoje eu vou contar a história de um serial killer, o Jeffrey Demmer. Mas era absurdamente improvável o cara estar sacaneando ele. Por quê? Essas fotos que o Steven tinha eram antigas. Só tinham sido impressas uma vez pra colocar no álbum dele. Era de câmera analógica. Como que o cara ia ter essas imagens se a única cópia delas tá ali na mão dele? Ou seja, o Steven tinha que tentar descobrir o que tava acontecendo. Não ia ter jeito. Cerca de uma semana depois, fui me encontrar com esse cara. Era uma viagem de carro de três horas. Eu me senti estranho e apreensivo o tempo todo. Quem que ele era? Por um momento, a ideia de um irmão perdido há muito tempo passou pela minha mente. Mas isso não fazia sentido algum. Depois disso, pensei em ideias mais absurdas. E se ele fosse algum tipo de sósia? Ou uma versão alternativa de mim mesmo? Não. Isso não é um filme de ficção científica. Calma, seu idiota. Quando finalmente cheguei, fiquei aliviado ao ver que a casa dele era completamente diferente da minha. Mesmo assim, demorei um pouco pra sair do carro. Depois que toquei a campainha, um cara rechonchudo e com quase o dobro da minha idade, abriu a porta. Ele ficou tão surpreso quanto eu ao ver como éramos diferentes. A casa desse cara estava bagunçada, seriamente bagunçada. Parecia que fazia semanas, se não meses, que ele não limpava. Ele nem parecia se importar enquanto me levava até a sala de estar. Quando olhei pra cima, vi que toda a lateral da sala estava ocupada por uma enorme mesa. Vários computadores, monitores e uma variedade de ferramentas a cobriam. O Michael então percebe que o Steven tava, né, olhando aos redores assim, meio que julgando ele e fala Olha amigo, me desculpa. Ah, perdão. É que eu tô obcecado, sabe? É só nisso que eu consegui pensar desde que a gente conversou. Aposto que nessa hora o Steven olhou, né, pra sujeira que tá com cara de que tá ali há meses. Pensou no fato de que eles só começaram a conversar uma semana atrás e falou assim Claro, Michael, eu não tô achando que você é sujo por natureza, não. Esse cheirinho que eu tô sentindo é, obviamente, de alguém que esqueceu de fazer faxina por uma semaninha. Uma semaninha. Uma semaninha só. Eu tenho certeza que aquele rato ali, no canto da sala, é de estimação. Tá só tirando uma sonequinha, né, tá cansado o ratinho. Bom, tirando a porquice, o Michael parece ser bem gente boa, sabe? E ele diz que é programador e que tentou de tudo pra descobrir o que tá acontecendo ali, mas ele tá tão confuso quanto o Steven. Quando você disse que você e seus pais visitaram aquele restaurante? O Michael perguntou. Acho que foi em 2005. Certo. E quantos anos você tem? 24. O que isso tem a ver com alguma coisa? Bom, é porque eu tenho 36 e fiz essa mesma viagem em 1992. Eu ouvi o que ele disse, mas não entendi. Como que as fotos podem ser idênticas se foram tiradas com 13 anos de diferença? Você entendeu o problema, né? Então como é que essa merda é possível? Aquela outra foto que você me enviou, quando você esteve lá? Hum, peraí. Eu abri minha mochila e tirei os álbuns de fotos. Deve estar aqui em algum lugar. Eu disse enquanto as procurava. Ah, tá aqui. Deixa eu ver... Essa foi em 2002. O Michael fez uma careta. Mesma viagem, só que em 90. Que droga. O que que tá acontecendo? Ele não respondeu. Em vez disso, remexeu em um armário e trouxe pilhas e mais pilhas de fotos. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma como essas. Na próxima hora, nós dois revisitamos todas as nossas fotos e comparamos nossas várias viagens. O resultado foi que todas elas eram iguais. No começo, ficamos totalmente horrorizados e assustados. Mas com o tempo, a surrealidade da situação nos empurrou para um estado de apatia. Passamos de foto em foto e as comparamos. De vez em quando, um de nós ia um pouco ou balançava a cabeça. Nada demais. E então, como estão seus pais? Perguntei enquanto colocava uma foto de volta em um dos meus álbuns. Ambos morreram faz uns dois anos. Em um acidente de carro? Michael olhou para mim, confuso. Não. Os dois morreram em um incêndio. Ai, meu Deus. Eu por um segundo pensei... Mas então balancei a cabeça. Fala, o que foi? Eu suspirei. Bem... Os meus pais morreram há dois anos em um acidente de carro. Por um momento, achei que podia ter sido o mesmo com os seus. Eu não sei mais. Tudo isso é estranho demais. Michael não disse nada. No final, não havia muito o que nós dois pudéssemos fazer naquele momento. Estávamos confusos. E não tínhamos muito com o que trabalhar. Nossos nomes eram diferentes. Nossas datas e locais de nascimento eram diferentes. E nossos pais não tinham nenhuma relação. Por um tempo, fizemos suposições malucas sobre o que podia estar acontecendo. Mas tudo era sem sentido. Quando a tarde virou a noite, decidi que era hora de voltar para casa. Antes disso, trocamos números de telefone e e-mails. Caso um de nós descobrisse algo. Então Michael faz cópias das fotos do Steven. E diz que ele vai continuar investigando. Que ele vai mandar essas imagens para uns amigos dele. Que fazem, sabe... No computador. E sabem se uma foto foi adulterada ou não. Foi só no caminho de volta para casa. Que o Steven ficou sozinho, né? Com seus pensamentos. E sua ficha caiu. Porque com o Michael ele estava muito a flor da pele, né? Eles estavam trocando figurinha, trocando informações. Então ele não estava conseguindo refletir sobre a gravidade daquilo que ele estava passando. E quanto mais ele pensava na estranheza daquilo, mais ansioso e enjoado ele ficava. Tanto que quando ele chegou em casa e foi tentar dormir, não foi fácil, né? Cair no sono. E quando ele finalmente capotou, os seus sonhos foram assombrados por sósias e realidades paralelas. Realmente, realidade paralela é um negócio que está fazendo mais sentido aqui, né? Porque os dois visitaram o mesmo lugar, da mesma forma, só que com 10 anos de diferença. Eu não consigo pensar em outra explicação. Mas tem. No dia seguinte, o Steven ainda teve que trabalhar. Imagina você descobrir que você não sabe nada sobre a sua própria realidade e ter que bater cartão. É bem esquisito pensar que, às vezes, mesmo quando o seu mundo é completamente destruído, você tem que continuar vivendo nele como se as coisas não tivessem perdido sentido. Tá tudo diferente. Mas você tem que continuar agindo da mesma forma. Ele, obviamente, trabalha bem avoado, né? Sem conseguir se concentrar em nada. Tipo, o dia útil antes de feriado. Não tá conseguindo focar. Até que quando ele finalmente chega em casa, ele recebe uma mensagem do Michael. Cheque seu e-mail. Finalmente, ele sai do transe e se sente acordado pela primeira vez naquele dia. No e-mail, Michael disse que alguém tinha respondido ele sobre as fotos. Era um homem mais velho da Rússia, que costumava trabalhar em uma empresa de miti impressa na União Soviética. Ele se lembrou da foto imediatamente. Levantei o rosto. Como assim? Pensei. União Soviética? O homem contou que reconheceu a cena nas duas fotos logo de cara. Ele costumava trabalhar com a versão original. Versão original? Era uma foto de um banco de imagens relativamente popular, frequentemente usada em peças de propaganda no final dos anos 70. Todas mostravam famílias russas felizes. Anexada ao e-mail, estava a mesma foto que eu tinha dos meus pais naquele restaurante. A família era outra, mas a cena quase idêntica. Havia uma grande diferença, no entanto. Todo o texto em alemão na foto, estava substituído por palavras no alfabeto sírílico. Como que isso era possível? Como que meus pais e eu estávamos em uma foto de uma peça de propaganda russa? Então eu percebi. Só havia uma explicação. A foto dos meus pais comigo só podia ser... falsa. Com as mãos trêmulas, voltei a folhear os álbuns de fotos. Olhando para todas as fotos dos meus pais e de mim, quantas delas eram realmente reais? Quantas eram falsas? No entanto, havia algo mais que começou a surgir lentamente em minha mente. Quem as falsificou? E, mais importante, por quê? Fui tirado dos meus pensamentos quando o telefone começou a tocar. Era o Michael. Não é só aquela foto. Ele disse com uma voz abalada. Tá bom, calma. O que você quer dizer? Lembra da viagem ao lago? Outra foto de banco de imagens. O mesmo com a do museu. Banco de imagens também. Mas como? Por quê? Não faço ideia. Estou falando com esse cara agora e enviei mais algumas fotos para ele. Ele disse que a maioria das fotos são tiradas de alguma série de fotos sobre cidades soviéticas. Há outras, no entanto, que ele não tem ideia de onde vem. Ele notou que quase todas parecem fotos de bancos de imagens ou que foram manipuladas de alguma forma. Você está tentando me dizer que todas as fotos aqui... Eu parei. Não conseguia dizer. Sim, são todas falsas. O Michael terminou a frase por mim. Mas que merda isso significa? Essa é a minha vida. Quer dizer, as nossas vidas. Como que alguém pode falsificar tudo isso? Não recebi resposta do outro lado da linha. Só ouvi uma respiração pesada e trêmula por alguns segundos. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou continuar falando com esse cara e ver se consigo descobrir mais alguma coisa. Tá, Michael, mas o que você... Não consegui terminar, pois ele desligou. É, galera. Finalmente saímos, né, das histórias de suspense com Satanás e agora estamos nas conspirações da União Soviética. Finalmente vou poder usar aquele meme. Olha, gente, acabei de alimentar um vira-latinha aqui na Rússia. Ele é tão fofinho. Se violento, porque tem orelhinhas que dá vontade de agradar. O Steven, depois desse papo todo, ficou... Mano, nem sei mais o que pensar, né? Acabei de descobrir que as minhas viagens entediantes, na real eram passeios turísticos pelas paisagens soviéticas e de que minhas viagens não tinha nada, né, porque eu não tava lá. Não é todo mundo que vai dormir um dia com saudade dos pais mortos, de luto, e acorda no outro descobrindo que tem uma conexão pessoal com a Guerra Fria. Tem algumas experiências humanas que realmente são únicas, né? O que não é o caso de hoje, porque assim como o Steven, o Michael também tá passando por isso, então essa é uma experiência esquisita, mas não é única. Nos dias seguintes, não consegui fazer nada. Passei por todas as fotos e álbuns novamente. Se todas aquelas fotos eram falsas, por que eu tinha lembranças das viagens? Como eu poderia me lembrar de visitar um maldito museu no meio da Rússia? Peguei uma foto dos meus pais. Eles morreram dois anos atrás, não foi? As lembranças da polícia chegando à porta, o funeral, tudo isso ainda tava na minha mente. Então, comecei a pensar no funeral. Pela primeira vez, realmente comecei a pensar sobre isso. Quando exatamente tinha sido? Eu sabia que tinha sido há uns dois anos. Mas em que dia? Em que mês? Onde foi? Deve ter sido nessa cidade, certo? Quer dizer, foi onde eu cresci. Balancei a cabeça. Eu estava fora de mim. Mal tinha dormido e minha mente estava confusa. Claro que tinha sido aqui, certo? Se eu fosse ao cemitério, eu encontraria o túmulo deles. De repente, um calafrio percorreu minha espinha. Onde exatamente ficava o túmulo deles? Estava prestes a sair pra procurar, quando meu telefone tocou novamente. Era o Michael mais uma vez. O Steve então atende o telefone e pergunta. E aí, cara, descobriu alguma coisa? Michael? Michael, você tá chorando? Tá tudo bem? E então, depois de engolir o choro... O Michael fala o seguinte... Eu descobri o que é tudo isso. Mas não posso te contar, Steven. Por favor, deixa quieto. Não vale a pena. Esquece toda essa história e segue sua vida. Nada de bom vai sair disso aqui. E desliga o telefone. Filho da puta. Porra, Michael! Conta, filho da puta! Obviamente, o Steven quer saber a verdade, né? Tipo, nem que ele se arrependa depois. Ele tem que saber a verdade agora. Ele e a gente. Pô, chegamos até aqui e a gente quer saber o que tá acontecendo. Só que o Michael bloqueia o Steven em tudo. Então, o Steven não consegue ligar. Não consegue mandar mensagem. Não consegue mandar e-mail. Então, os dias se passam. E o Steven vê o rosto do Michael nos tabloides. Um cara, nos seus trinta e poucos anos... Pulou de uma poncho. E era o rostinho do Michael na notícia. Então, ele fica todo arrepiado. E a primeira coisa que ele pensa não é... Puts, agora eu não saberia a verdade. A primeira coisa que ele pensa é... O que que foi que ele descobriu que fez ele cometer algo assim? O que que de tão terrível foi que ele descobriu? O que foi de tão terrível que ele descobriu? Porque eu quero descobrir também. Então, ele pega o carro, fica três horas na estrada e chega na casa do Michael. Que, obviamente, tá trancada. Só que o Michael, além de bagunceiro e sujo, ele também é meio distraído, né? Então, o Steven percebe que ele deixou uma janela meio aberta assim, sabe? Então, ele empurra tudo que ele consegue... Se esmaga assim na janela e... Cai pra dentro da casa. Eu entrei escondido na casa e atravessei toda a bagunça até chegar de volta à sala de estar. Metade dos computadores estavam destruídos. Droga! Será que ele sabia que eu virei aqui? Então, encontrei uma pilha de papéis no chão. Alguns eram impressões de fotos de bancos de imagens e os outros estavam cobertos de texto. Quando os peguei, pareciam documentos científicos. Estágio 7. Alteração de memória. Sujeitos de teste são infundidos com memórias artificiais para criar a ilusão de uma vida normal. Que merda é essa? Fui passando a pilha e verifiquei outro documento. Estágio 3. Aceleração do crescimento. Manipulação genética garante a maturidade dos sujeitos de teste em apenas uma fração do período normal de crescimento humano. O que eu tava lendo? Isso não fazia sentido. Verifiquei o restante dos papéis, mas todos eram parecidos. Passei por toda a pilha até encontrar o último. Estágio 13. Terminação do projeto e desenvolvimentos futuros. Os sujeitos de teste apresentam resultados insuficientes. Projeto considerado mal sucedido e deve ser encerrado imediatamente. A eutanásia dos sujeitos de teste restantes é considerada desnecessária. Devem ser mantidos sob vigilância para coletar informações sobre adaptabilidade à sociedade e normas sociais. Mano, não tô entendendo nada. Quando eu verifiquei a data, vi que esse último documento era do início de 2017. Foi o mesmo ano que meus pais morreram. Minha cabeça tava girando. Isso não pode ser real, né? Passei pelas pilhas mais uma vez para ler mais, mas então ouvi algo. A porta da frente foi aberta e escutei o som de passos pesados. Você acha que ele encontrou outro sujeito? Ouvi uma voz dizer. Não. O serviço mostra que ele tentou contato, mas não compartilhou nada. Eu congelei. Caralho, quem são esses? Quando os passos pesados se aproximaram, eu disse a mim mesmo que precisava sair dali. O mais rápido e silenciosamente possível, eu voltei para a janela e saí. Não demorou nem um minuto para que eu fosse embora. Eu não fazia a menor ideia do que acabaram de presenciar. Será que alguma dessas coisas era real? Isso tinha que ser uma piada doentia, não tinha? Mas e aqueles malditos documentos que o Michael encontrou? Não me lembro muito do caminho de volta para casa. Eu estava completamente fora de mim. Ainda estou. Quando cheguei em casa, revirei tudo para encontrar qualquer tipo de informação sobre meus pais. Mas não havia nada. Eles parecem existir apenas nas minhas memórias e nessas fotos antigas. Quanto mais penso nisso, mais percebo quanto não sei nada sobre eles. Quando nasceram? Quantos anos tinham? Eles se casaram? E se sim, quando? Enquanto estou aqui sentado escrevendo isso, não sei o que pensar. Alguma dessas coisas todas é real? Minhas memórias são reais? Eu mesmo sou uma pessoa real? E assim acaba a história. Juro. É assim que acaba a história. Ai, que puta... Nossa, que gostinho de Quero Mais, que ódio. Eu até pensei se eu trazia essa creepypasta para cá ou não. O gostinho de Quero Mais é tão forte que é quase insuportável. Eu tinha odiado esse final, não porque ele é ruim, mas só porque... Como assim? Como assim? Eu quero saber. Mais. Me dá mais, 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 mais. Me dá mais. Me deu vontade de chegar aqui e terminar a história de outro jeito. Sabe? Entregar um final que eu inventei para vocês. Mas assim, pelo menos não acabou sendo a culpa de Satanás, né? Sendo alguma coisa de adoração ao diabo, porque todos os últimos vídeos que eu trouxe... No final era culpa de Satanás de alguma forma. Então, hoje deu uma mudada, né? E eu vi que teve gente que comentou, ai, ninguém sabe como acabar o final de uma história interessante. Vai lá e coloca coisas com o demônio. Que coisa não criativa. Que final preguiçoso. E eu concordo com vocês. Também acho isso. Eu acho que é legal quando a história, desde o começo, vai ser sobre isso. Tipo, a primeira profecia era sobre esse assunto. Achei legal. Então, quando eu vi que o final era de conspiração com a União Soviética, eu falei, olha só. A pessoa vai gostar. Uma coisa diferente, né? Agora, vamos refletir um pouquinho sobre a história e ver o que a gente entendeu. Eu não acho que o Michael pulou da ponte. Eu acho que empurraram ele. Com certeza foi esse grupo secreto aí que se livrou do Michael. E também, eu acho que foram eles que destruíram os computadores. E eles teriam destruído os documentos também, se a casa do Michael não fosse uma bagunça completa. Provavelmente os documentos ficaram lá no meio da bagunça e eles não encontraram. Olha lá. Ter uma casa tão podre que nem rato sai vivo, às vezes pode ser benéfico, né? Porque, assim, pro Steven realmente foi benéfico descobrir esses documentos. Imagina ficar na dúvida, pelo resto da vida, do que aconteceu? Que alguém tinha resposta e essa pessoa se foi e você nunca vai descobrir? Eu acho que foi melhor pra ele descobrir. Porque, sim, vai embaralhar a cabeça dele. Ele vai perder totalmente o senso da realidade, o senso de identidade que ele tem. Mas, pelo menos, ele sabe uma resposta. Eu acho que é pior você não saber. Agora vai ser difícil pra ele, mas um dia ele vai superar. Eu acho. Se ele estiver vivo. Será que ele tá vivo? Recebi uma mensagem no Reddit. Gente, eu nunca falo com ninguém no Reddit. Ai, que nervoso. Quem que é? Senhorita Greco, você não devia ter espalhado essa história. Você precisa ser mais específico. Eu espalho várias histórias. Coisa estranha, né? Eles não sabiam que eu tinha conhecimento de tudo. Que eu sabia a verdade. Eles não sabiam. Mas agora eu estou em perigo. E a culpa é sua. Quem tá falando? Eles vão sumir comigo. Não posso evitar. Zezinho 42069? Eles vão sumir comigo, mas antes eu vou sumir com você, Dufizig. Dufizig? O que é Dufizig? O que significa Dufizig? Alemão pra cabra estúpida! Ei! Steven? Não adianta trancar a porta da sua casa. Me tira essa dúvida. Você sabe falar português? Ou tá usando o tradutor? Se você for aparecer aqui mesmo, já aviso que eu não sei falar alemão. Nós vamos morrer juntos. Tá feliz? É, achei romântico. Nós temos a mesma idade. Acho que pode super dar certo. Pensei que se eu fosse ter um namorado sobrenatural, seria um vampiro, né? Ou um lobisomem. Mas até que um humano, criado no laboratório, é bem legal também. Dá pra ajustar as suas configurações? Eu sou um pouco exigente. Eu sei que você não tem essa informação no momento. Mas, pra minha pesquisa de campo, a gente vai precisar descobrir a data e o local exato do seu nascimento. Ou melhor, da sua criação. K, 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 K. Ele não sabe o que quer dizer KKK, né? Não vai ter isso no tradutor. Ou melhor, da sua criação. LOL. Quer saber? Deixa quieto. Ele me bloqueou. Essa é a sensação de passar por uma humilhação pública? Não é boa não, viu? Não é boa não, não é boa não, não é boa não, não é boa não, 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 é